Oi, oi, anjos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, finalmente, eu vim trazer um tour pelo meu Tab S6 Lite, que vocês pediram muito lá no meu Instagram, e também nos comentários aqui no YouTube, que eu mostro ele. Então tá aqui, gente, vim mostrar pra vocês quais os aplicativos que eu mais uso, por que que eu uso eles, e como que o Tab me ajuda no meu dia a dia, na faculdade, nos meus estudos, e também na minha vida pessoal, né, no lazer, me mostrar tudinho pra vocês hoje. Bom, pra quem não sabe, quando você compra o tablet, ele já vem com essa capa aqui, é uma capinha magnética que você pode tirar tranquilamente o tablet daqui, ó, ela é colocada por imã, esse daqui é o tablet, gente, aqui ele é fosco lá atrás, e aí você, pra colocar o tablet na capinha, é só encostar, que ela já se fixa tranquilamente. A mesma coisa com a caneta, a caneta também vem com o tablet, você não precisa comprar ela a par, né, diferente de comprar um iPad, por exemplo, a caneta, ela já vem junto, né, do Tab, e ela também é magnética, você só coloca ela aqui na capinha, assim, e fica perfeito. E bom, gente, vou abrir o tablet aqui pra vocês, ó, esse daqui é meu plano de fundo da tela bloqueada, vocês podem ver aqui o horário, ele tem também o desbloqueador facial, mas como eu não posso abrir agora pra vocês, eu vou só colocar minha senha, então vocês vão saber qual é minha senha, né, quem aí roubar meu tablet mais vai saber. Aqui já é a minha tela inicial, eu gosto de fazer organização com o e-mail, eu sempre deixo meu e-mail aqui, e também com essas frases de organização com o e-mail, eu sempre deixo meu e-mail aqui, e também com essas frases motivacionais, né, os widgets, eu acho que é assim que fala, e aqui é meu Notion, depois eu mostro pra vocês mais especificadamente. Eu aprendi essa forma de organização lá no vídeo da Malene, eu vou deixar o canal dela aqui, aqui, que foi onde eu me inspirei também pra fazer o meu layout do Tab, e eu gostei muito do jeito que ela fez de deixar o e-mail, aliás, eu gosto muito de deixar meu e-mail aqui, porque eu sempre tô vendo o que tá acontecendo, né, esse é meu e-mail de trabalho, e eu vou ensinar mais pro final do vídeo também como fazer esse tipo de layout, mas vamos lá, gente. Aqui embaixo eu deixo os aplicativos que vêm já com o Tab mesmo, por exemplo, a Play Store, o Google, aqui a internet, né, o Safari, os arquivos e o calendário, que... a moto passou, legal. Mas eu sempre deixo esses aqui, que eu uso bastante, porém, eu faço aqui as minhas pastinhas, né, de cada área que eu quero deixar bem organizadinho, então aqui eu tenho Netflix, Prime Vídeo, Spotify, Disney+, que mais é pra entretenimento, eu coloquei como título essa estrelinha aqui, porque eu achei bonitinho. Mostrar também pra vocês que a gente pode mudar a cor das pastas. Então, se você quiser mudar a cor da pasta do Tab, é só vir aqui, escolher a cor que tu quiser, ó. Tá rapidinho, tem também como fazer pelo diagrama do espectro das cores aqui. Eu sempre gosto de deixar no laranjinho, porque eu acho que combina mais com o meu plano de fundo, então eu deixo nesse aqui mesmo, todos iguais. Então, os aplicativos que eu mais uso é o YouTube e o Samsung Notes, depois eu mostro pra vocês também os meus Samsung Notes por dentro. Mas aqui eu tenho uma pasta de criação, que é os aplicativos que eu mais uso pra criar conteúdo, é Kiki PixArt, Pinterest, o Canva, o Enxote, eu uso bastante todos esses aplicativos. Tem uma pasta só pra faculdade, então só os aplicativos que eu uso pra organização da faculdade, tanto dos conteúdos como dos trabalhos que eu tenho pra fazer, provas e calendários e afins. E de redes sociais, né, normal, todo mundo tem. E eu deixo uma pastinha também, se bem que eu tenho que tirar daqui, porque às vezes eu procrastino muito só nessa pastinha de rede social. Aqui, gente, é meu Notion, então só clicando aqui em cima, ele já abre no aplicativo do Notion mesmo. Esse aqui é meu layout, né, eu consegui um template pra fazer assim. Mas basicamente tá escrito Nina's Life. Aqui tem uma aba só pra minha faculdade de psicologia, com a minha grade de horários. Eu também deixo sempre aqui no ladinho um todo list pra todas as minhas matérias do primeiro semestre, né. Daqui a pouco eu tô indo pro segundo semestre, daí já vou mudar. Mas aqui fica o meu todo list, as coisas que eu tenho pra fazer. E aí, na outra página, eu tenho uma previsão do tempo, quantos graus tá na minha cidade, uma barrinha do Google e também a barrinha do Reddit do Spotify mesmo, porque é só clicar, daí já abre o Spotify e eu gosto bastante dessa função. E eu tava ouvindo a Erwin Lovine, como vocês podem ver. Enfim, aí essa é a minha segunda página. E na terceira tem só mais uma frasezinha, um relógio. E aqui era pra tá o Notion, só que não carregou. Mas enfim. Aí fora essas páginas tem os aplicativos normais aqui. Normais que nem qualquer celular, qualquer tablet, é sempre assim. E é basicamente isso no início. E agora eu vou mostrar por dentro dos aplicativos o que eu faço mais, né. Pra que eu uso mais o Tab. Pra tirar algumas dúvidas de vocês também, que eu sempre recebo lá no Instagram e aqui no YouTube. Bom galera, eu vou mostrar agora os aplicativos por dentro pra vocês. Começando com o Samsung Notes. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu não vivo sem esse aplicativo. Ele é basicamente a minha energia de vida acadêmica. Porque eu coloco tudo aqui, gente. Tudo que vocês imaginarem tem aqui. Tanto que eu separo o Samsung Notes por essas pastas aqui, ó. Cada pasta é uma matéria minha do semestre da faculdade. E também alguns cursos que eu faço. E meus all papers ali. Pra colocar nos widgets depois. E aí dentro de cada pasta eu deixo todos os arquivos que eu tenho daquela matéria. Então, por exemplo, aqui na matéria História e Matrizes, eu tenho aqui os livros que a professora manda a gente ler. Os artigos. Aí dentro do artigo eu consigo fazer anotações com o próprio Samsung Notes. Então com a S Pen. Essa caneta aqui que eu já mostrei pra vocês no início do vídeo. Desculpa a minha unha, gente. Tá muito feia. Mas enfim, com a S Pen eu consigo fazer anotações, ó. Tanto aqui mudar a cor. Tanto aqui mudar a cor dos marca-textos. Eu posso escolher a cor que eu quero. Como escolher o tipo de pincel que eu quero também. E eu também faço o tab como se fosse um caderno. Geralmente na matéria de anatomia eu escrevo bastante aqui. Então olha só. Eu faço anotações no tab mesmo. Posso escolher o modelo da minha folha. Eu gosto de fazer isso porque aí eu consigo adicionar os slides da professora na minha anotação. Também faço bastante mapa mental. Faço bastante anotações mesmo no tab. Pra mim fica bem prático nessas matérias que tem bastante coisa pra anotar. Porém eu gosto mais de anotar no caderno. Confesso isso pra vocês. Pra mim é melhor. Mas como eu tenho uma aula prática de anatomia. Aqui eu geralmente coloco os roteiros da aula prática. E faço a aula prática por aqui mesmo. A gente vai lá no laboratório, né. E aí eu faço a aula prática por aqui. É muito simples pra mim. Sério. Tab me salva muito nesse quesito. Porque até hoje eu nunca precisei imprimir nada na faculdade. Eu tô no primeiro semestre e até o dia de hoje não imprimi nada. Porque eu sempre tenho todos os arquivos aqui. E aí pra você anotar alguma coisa no Samsung Notes é só você vir aqui em cima. Escolher o modelo de página que você quer. Tem todos esses modelos aqui. Eu geralmente gosto do pontilhadinho. E eu também gosto de deixar a cor de fundo preta. Por quê? Porque eu gosto. Mas eu vou deixar a branca aqui mesmo. Pra não refletir pra vocês. Mas olha só. Aqui embaixo a gente tem todas as opções de caneta. E tem desde brush pen, lápis, caneta nanquinha assim. Tem caneta pincel. Gente, sério. É muito bom mesmo. Eu vou fazer um teste com a brush pen preta aqui pra mostrar pra vocês. Eu deixo ela sempre no máximo. Eu aproximo a folha. E aí quando eu vou fazer a anotação. Ah, e uma coisa que vocês sempre me perguntam. É se a mão interfere quando vai escrever. Não, gente. Aqui é só a caneta que risca. O dedo não risca não, tá? Então é só a caneta que risca. Não interfere em nada você apoiar a mão assim pra escrever. Então, simulando a brush pen. Você só precisa botar pressão na caneta. Então aqui, pra fazer o traço grosso. Eu faço uma pressão, um traço fino. Tiro a pressão. E vai fazendo assim. Ficou horrível, né? Mas enfim. Vocês me entenderam. É assim. E além disso, né? Tem esse barulhinho. Esse barulhinho aqui, ó. Que é muito satisfatório. Eu gosto bastante desse barulhinho. Mas olha só. Tem vários tipos de caneta. Vários tipos de cores também que você pode escolher. Eu gosto bastante, mas eu mostro em outro vídeo fazendo um resumo aqui nesse tab pra vocês. Se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo se querem um vídeo de eu fazendo algum resumo no tab. Bom, gente. Pra quem não sabe, eu comprei recentemente esse tecladinho. Eu já mostrei lá no Insta pra vocês. Pra justamente usar ele com tab e não precisar comprar um computador. Eu comprei lá na Shopee. Tanto o teclado quanto o mouse. Eu vou deixar aí embaixo o link pra vocês se eu achar, ó. Ele é da Gojo Dock. Que é a marca pra vocês. É bem baratinho, gente. Acho que veio da China, se não me engano. Foi bem barato mesmo. E o que eu achei mais legal, que eu não sabia que dava pra fazer isso, é que o teclado, ele é do mesmo tamanho que a capinha. E como a capinha é magnética aqui, e o teclado, ele é de metal, né, aqui atrás. Tá conectando aqui. Meu Deus. Mas como o teclado é de metal atrás, você só precisa colocar assim, ó. E ele encaixa perfeitamente na capinha do tab. Isso é muito bom, gente. Porque dá pra usar aqui o mouse, né, via Bluetooth. E, cara, é perfeito, olha só. Consigo usar tranquilamente o mouse e o teclado no tab. E por isso que eu tô mostrando isso, porque muita gente me pergunta se dá pra você substituir um computador pelo tab. E eu acredito que sim. Se você tiver um teclado e um mouse pro tab, você consegue tranquilamente usar ele como se fosse um computador. Tanto que eu tenho um notebook e eu não uso mais ele, porque tudo, tudo que eu faço da faculdade, eu uso o tab. E, gente, pra conectar o mouse e o teclado no tab, é muito simples. É só você vir aqui no Bluetooth, né, e conectar normalmente o teclado e o mouse. E depois, cara, é só você digitar o que você quiser. Olha só, uma coisa que é muito legal também, ó, que dá de escrever, é essa aqui, ó. Se inscreve no canal. Pra mim, isso daqui é perfeito, ó. Se inscrever no canal, você vai estar ajudando muito aqui a amiga. Então, se inscreve no canal. Também, ó, dá like no vídeo. Por favor, dá like no vídeo pra me ajudar. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E, bom, gente, eu falei pra vocês que eu ia ensinar como fazer esses widgets aqui. E, basicamente, o que você precisa fazer, se você tem um tab, né, vou pegar uma página nova aqui. Você vai ficar clicando na tela e aí vai aparecer aqui embaixo, Widgets. E aí você clica e você consegue escolher o que colocar na sua tela. Por exemplo, quando eu quero colocar alguma tela, alguma imagem, né, como eu coloquei ali nas minhas telas iniciais, eu vou aqui em Samsung Notes. Escolho esse maiorzinho aqui, ó. Ou esse aqui, escolho qualquer um, por exemplo. E aí eu toco pra adicionar alguma nota. Então, eu pego alguma nota aqui, minha. Deixa eu ver alguma imagem. Por exemplo, tem essa imagem aqui que eu deixei. E pra não deixar essa bordinha branca aqui, é só você ficar clicando, clicar em configurações e deixar essa porcentagem aqui no zero, porque aí ela fica transparente. Aí você salva, né, e fica como se não tivesse nada aqui. Fica uma imagem super fofinha, super bonitinha pra você colocar. Também tem outras funções também, ó. Tem o clima aqui que você pode colocar, o horário. Tem também, tem da Netflix, que você pode colocar, né, tua série pra já clicar e já aparecer. Tem do Spotify, como eu tinha mostrado lá pra vocês aqui. Tem de tudo, gente. Que você imaginar, tem aqui. E é muito fácil pra se organizar. Muito legal mesmo. Uma função nova da última atualização do Tab é que agora você tem a função Desk em Tab aqui. Que é essa bolinha aqui, Desk, que você aperta. E, basicamente, ele vira como se fosse o layout de um computador. Gente, eu juro pra vocês. Fica igualzinho o layout de um computador. Olha isso, gente. Tá como se fosse aqui um Windows no meu Tab. Tá igualzinho aqui a barra de notificações do computador embaixo. Aqui ficam todos os meus aplicativos, os que estão abertos no momento, né. Eu consigo clicar aqui pra ver os aplicativos do Tablet. E, sério, fica igualzinho. Eu posso colocar os aplicativos que eu quiser também aqui na... Nessa barra aqui. Gente, é igualzinho o computador. Eu tô falando sério pra vocês. E se você tem o teclado e o mouse que nem eu, não precisa de computador. Eu juro pra vocês que sobre todas as necessidades. Sério. A única coisa que você não vai ter, né, é talvez o Word. Só que dá pra baixar só você pagando, né. Aqui no Tab dá pra baixar sim. Mas como eu não uso o Word, eu uso o Docs. E o Docs é gratuito. Então, pra mim, não tem problema. E esse daqui é o Samsung Desk. Aí, pra sair, é só vir aqui e sair do Desk. Tranquilaço. Rápido. Fácil. Perfeito. E eficaz. E vai ficando por aqui o nosso vídeo, gente. Eu espero muito que tenha ajudado vocês aí a sanar as dúvidas que vocês sempre me perguntam. E também vou deixar aí embaixo aberto pra vocês deixarem nos comentários mais dúvidas que eu vou gravar outro vídeo só respondendo perguntas de vocês. Então, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que lá eu sempre posto coisas pra vestibulandos e também pra estudantes no geral. Se você aí quiser saber mais sobre a minha rotina, sobre a minha rotina na faculdade e afins, só me seguir lá no Instagram, que eu sempre faço stories postando. Tem muita coisa legal lá e você não pode perder. Eu vou deixar aí embaixo, tanto a minha conta pessoal, quanto a minha conta de Estudigran, o link pra vocês já seguirem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like e se inscrever. Beijo!